Bem-vindos ao meu canal, boa tarde, meu nome é Felipe, gostaria de convidá-los a subscrever no canal, se gostar do vídeo deixa o like, hoje vamos continuar a leitura do livro psicologia para administradores de empresas, não esqueça, suporte esse canal com doações, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me siga no twitter, facebook e instagram, muito obrigado, vamos recomeçar a leitura, se quiser tire suas dúvidas, deixe seu comentário. Leakage também usou o instrumento não apenas para medir o que é que o indivíduo acredita que seja as características atuais da sua organização, mas também o que gostaria que fossem tais características, os dados obtidos por esse emprego do instrumento com administradores de campainhas, bem conhecidas, indicaram uma grande discrepância entre o sistema que segundo pensam, sua companhia está atualmente empregando o sistema de administração que considera o mais adequado, o sistema 4 é considerado como o mais adequado, mas pouco admite que sua companhia esteja atualmente empregando esse sistema, tais resultados o levaram a tentativas por parte de algumas organizações para adaptar seu sistema de administração de forma a que se aproximasse mais do sistema 4. Não são fáceis as mudanças desse tipo, e incluem uma reeducação maciça de todos os interessados, desde a administração superior até os operários oristas. 5. Da teoria à prática. Numa das principais indústrias de pijamas, foi possível observar um caso de mudança satisfatória no estilo de administração de uma organização. Depois de não ser lucrativa durante vários anos, essa companhia foi comprada por outra organização. Na época da transação, a companhia comprada estava usando um sistema de administração que poderia ser colocado entre o sistema 1 e o sistema 2. Algumas mudanças básicas foram logo introduzidas pelos novos proprietários. Entre tais mudanças devem ser mencionadas extensas modificações na maneira de organizar o trabalho, melhor manutenção das máquinas, programa de instrução que abrangia administradores e operários de todos os níveis. Os administradores e chefes foram expostos em profundidade à filosofia e à compreensão da administração que se aproximariam do sistema 4. Todas essas mudanças foram apoiadas pela administração superior da companhia compradora. Embora durante os primeiros meses depois do início do programa de mudança houvesse queda de produtividade, essa aumentou em quase 30% no período de dois anos. Embora não seja possível calcular exatamente quanto da maior produtividade resultou da mudança do sistema administrativo, ficou evidente para os pesquisadores que esse impacto foi considerável. Além dos aumentos da produtividade, os custos de fabricação caíram em 20%. A saída de empregados dos empregados foi reduzida a quase metade. O moral aumentou consideravelmente, o que refletia uma atitude mais amistosa dos operários com relação à organização. A imagem da companhia melhorou na comunidade e pela primeira vez depois de muitos anos a companhia começou a apresentar lucros. Sumário e conclusões. Através do material apresentado, tentamos examinar o que atualmente se sabe a respeito da compreensão e da motivação dos empregados. Procuramos resenhar na literatura teórica, pesquisa empírica e alguns exemplos com a intenção de integrar essas fontes em esquemas úteis para administradores na análise e compreensão do comportamento. A análise e compreensão são necessárias, mas o real valor da aplicação das ciências do comportamento estará em sua utilidade para orientar, mudar e controlar o comportamento. A partir do capítulo 4 será apresentado esquema para a aplicação do comportamento de liderança. Capítulo 4. Comportamento de líder. As organizações que vencem têm um atributo básico que as separa das que não dão certo. A liderança dinâmica e eficiente. Peter F. Drucker indica que os administradores e líderes de negócios constituem o recurso básico e mais escasso de qualquer empresa. As estatísticas dos últimos anos tornam isso muito evidente. De cada 100 novas empresas iniciadas, aproximadamente 50 ou a metade desaparecem dentro do período de 2 anos. Por volta de 5 anos, apenas 1 terço das 100 originais continuarão ativas. A maioria dos fracassos pode ser atribuída à liderança pouco eficiente. Em todos os lugares existe uma busca contínua de pessoas que têm a capacidade necessária para a liderança eficiente. Essa falta de liderança eficiente não se limita a empresas comerciais ou industriais, mas é evidente na falta de administradores capazes no governo, na educação, nas fundações, nas igrejas e em todas as outras formas de organização. Assim, quando lamentamos a falta de talento para a liderança em nossa sociedade, não estamos falando de falta de pessoas para preencher posições administrativas ou executivas. Temos muitos corpos administrativos. Estamos lamentando a falta de pessoas capazes de assumir papéis de liderança significativa em nossa sociedade e que sejam capazes de realizar eficientemente essa função. definição de liderança. Segundo George R. Terry, a liderança é a atividade que leva a influenciar as pessoas que tenham disposição para lutar por objetivo de grupo. Albert Tannenbaum, Yvonne R. Weschler. Fred Massarick define a liderança como uma influência interpessoal exercida numa situação e dirigida através do processo de comunicação para a realização de objetivo ou objetivos especializados. Harold Knuth e Cyril O'Donnell afirmam que liderar é influenciar pessoas para que procurem a realização de objetivo comum. Uma resenha de outros autores revela que a maioria dos que escrevem sobre a administração admite que a liderança é o processo de exercer influência sobre o indivíduo ou o grupo nos esforços para a realização do objetivo em determinada situação. Dessa definição de liderança segue que o processo de liderança é uma função do líder, do seguidor e outras variáveis da situação. O estudo de traços e o estudo de situação da liderança. Por muitos anos, a maneira mais comum de estudar a liderança se concentrava em traços de liderança considerados em si mesmos, o que sugere a existência de algumas características. Por exemplo, energia física ou amistosidade, que seriam essenciais para a liderança eficiente. Essas qualidades pessoais intrínsecas, como a inteligência, eram transferíveis em uma situação para outra. Como nem todos os indivíduos têm essas qualidades, apenas os que tivessem seriam considerados líderes potenciais. Consequentemente, essa forma de estudo poderia duvidar do valor da instrução de indivíduos que assumem posições de liderança. Bom, vamos parar por aqui. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook, me siga no Instagram. Não esqueça, suporte esse vídeo com doações. Até a excelente semana. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.